Salve galera da Integral TV, aqui é Lucas Fiusa, AFB Pro, direto da meca do bodybuild aqui em Curitiba, a overall gym, e hoje eu vou fazer aquele famoso treino de perna que vocês pedem pra mim, o meu treino de pernas mesmo, pesado, intenso, descalço, e eu vou aproveitar que tá todo mundo aqui, e um dos meus parceiros de equipe, treina na mesma equipe que eu, ou seja, ele tem o mesmo treinador que eu, tá aqui hoje, ele é Menciziki da Integral Team, então a gente vai fazer um Dark Nesverse Integral, vou pegar ele pra fazer um treino de pernas comigo, então vamos buscar ele lá. Então, estamos aqui, a galera inteira da Integral reunida, e esse aqui é o meu parceiro de time Outlaw, Menciziki, que vai encarar um treino de perna comigo hoje? Caralho, responsa hein, responsa, mas... Fala aí. Não tem arrego não. Então é isso, vai ser Dark Nesverse Integral. Vai ser o Open Nesverse Menciziki, os dois pro, os dois da mesma equipe, vai ser... Pode falar o palavrão, né? De costume, né? Costumo usar 15 gramas, de 15 a 20 gramas de E.A. Intra treino. E vamos partir, pegou meio que de surpresa, mas é isso aí, vamos nessa que vai ser um treino Dark Nesverse. Bom, aproveitando que a gente tá aqui na Overall, a gente tem acesso aos melhores equipamentos do Brasil, esse aqui é um dos aparelhos que eu mais gosto pra começar o treino de pernas, principalmente quando eu vou começar com o posterior. Então, esse aqui é o Gluten Ham Raises, que seria uma elevação de glúteo posterior. Então, é como uma flexão com o próprio peso do corpo, dá pra fazer em algumas máquinas improvisadas, mas tendo uma maquininha é muito melhor. Você já fez essa aqui? Eu acho que fiz uma vez na... Tentei fazer, né? Na Bebs. Na Bebs, né? Na Power House lá nos Estados Unidos, que fica em Nova York, né? Que é a academia do Steve Weinberger, que é isso. Que é o jurado do Mr. Olympia. Que é o Ed Judd, né? Que é o árbitro central do Mr. Olympia. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma vez, mas não tenho uma experiência com ela. Não, mas vamos ver como é que é. Vou começar aqui. O que a gente vai fazer é séries até a falha. Duas séries, três séries, pra poder pegar a conexão com o glúteo posterior e começar já a criar essa conexão pra quando a gente tiver no Steve, não levantar o peso com as costas, assim, com o glúteo posterior. Porque hoje é perna. A máquina aqui é bem diferente, né? Eu não tenho um... Não lembro direito, né? Como é que faz e tal. Vendo ele aqui, aí depois a gente vai falar pra vocês, né? Como é que a gente se sente, se pega muito, se pega mais posterior, se pega mais glúteo. Tô curioso. Ó, não acontece nenhum movimento aqui. As costas ficam retas, o glúteo fica contraído. Agora você joga o joelho lá pra baixo. Fazendo a flexão. Isso. Matei o tronco reto. Parou aí? Volta. Parou? Segura essa contração aqui. Não usa o lombar. O tronco não mexe. O tronco não mexe. Só o trabalho de posterior. Isso. Pensa aqui. Contrai. Esse mês tem panturrilha. Rapaz, bicho. Então, o que a gente não quer que aconteça aqui é um movimento, claro, diferente. Lembra muito a hiperextensão quando você tá na posição. Mas a gente não quer isso aqui acontecer. Porque aqui é o trabalho mais lombar. O que a gente quer é manter o tronco ereto. Ele que vai ser a nossa sobrecarga. A gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Com o glúteo posterior. Glúteo posterior. Isso não dá nada, né? Porque a gente não acrescenta nenhum peso. Mas o exercício... Você trabalha toda a cadeia posterior de forma estabilizadora. Então... Vamos lá. Mais uma série dessa. De novo até a falha. Então a última eu consegui oito e pouco. Vamos ver agora. Você tem que ter muita consciência corporal também, né? Eu diria, além disso, ele te força a criar essa consciência. Pra você levar depois ali pra cá, né? Pra você não acabar usando os músculos. Por exemplo, às vezes suas costas são muito fortes. Se você não utilizar as costas ali, você cria a conexão aqui. Por isso eu gosto de colocar esse aqui primeiro. É igual colocar esse tensor antes de fazer um agachamento. É o mesmo princípio. Eu tô reto. Eu tô me apoiando nos meus calcanhares. É o que eu vou fazer. Com tronco reto. Um. Flexiona. 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 Vamos. Isso. Meta. Uma pedra aqui. Vai pra ver. Vamos. 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 Oh. Vamos. 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 Você vê que toda a cadeia posterior é ativada, desde o gastrocnêmio, escutipiais, glúteos, lombar, tudo junto, continua, mergulha na frente, vai, mergulha, contrai, contrai, vai que tá fluido, gelte lá porra, bora, excelente, excelente, vai, como eu sempre falo pra vocês, tudo que a gente faz aqui, é um aprendizado, é um estudo, é por isso que eu sempre falo pra vocês, ter o seu caderninho de treino, você tem o seu também né, você faz o celular o meu tá um pouco desatualizado, eu tenho muito costume, mas a gente faz, é, isso aqui é mais uma questão de você ter um parâmetro, dentro do treino eu vou buscar, eu sempre busco a progressão, mas nem sempre a progressão acontece, nem sempre os treinos saem exatamente como a gente queria, não é mais pra você ter anotado a evolução dos seus treinos né, é, são vários motivos, evolução, de repente perceber, por exemplo, se eu fosse o Eric aqui eu colocaria, não colocaram, não levantaram a lombar nesse movimento, eu por exemplo coloco isso no stiff geralmente, no stiff eu acabo soltando um pouco, aí eu me lembro lá, no stiff eu tô pegando mais do lado esquerdo, do lado direito, porque são coisas que você vai acabar não lembrando e vai repetindo ao mesmo tempo. Chega no próximo treino, você dá uma observada no treino anterior, que você fez todas as anotações, e corrige tudo aquilo que você errou no anterior né. Então, concluímos aqui, o objetivo feito, já começamos uma pré-fadiga no posterior, e a conexão que eu precisava, agora eu já vou meter carga, stiff. Assim como o Eric, eu também suplemento com aminoácidos essenciais durante o treino, a diferença é que eu sou d'Arc, então a gente usa o Amino Hard, a diferença é que a concentração é maior, a gente tem um aminoácido a mais, a glutamina, que também vai ajudar na recuperação, então, aqui eu vou usar três doses dessa, que vale a 15 gramas. Geralmente eu peço meus produtos, mas hoje eu queria mostrar pra vocês, então eu vou dosar com um scoop. Então, o que a gente vai fazer aqui, é trabalhar até chegar numa série. Bom gente, a gente falhe entre cinco a nove movimentos. Até lá, vai ser aquecimento. As primeiras séries são mais voltadas para o aquecimento, ou seja, para aquecer e preparar o corpo. Ali, a gente já deu uma aquecida, então o que a gente vai fazer é progredir a carga devagar, enquanto a gente diminui as repetições, pra poder chegar na carga final de forma mais segura. Se eu chegar aqui e colocar seis placas de cada lado e começar a fazer stiff, a chance de machucar é muito maior. Então, a gente vai adicionando uma placa por vez, enquanto a gente diminui as repetições. Porque se eu vou colocando uma placa e continuo fazendo dez, 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 quando chegar no final eu vou estar bem cansado, e não é o objetivo. O objetivo é preparar para aquela série máxima. Você costuma fazer assim também? Seis placas de cada lado? Vamos ver hoje. Eu não sei. Seis placas é um peso de off. A preparação acho que deve ser cinco placas e deve estar bom. Aqui não é pra fazer muita repetição, né? É, não. Aqui agora, três, quatro, cinco movimentos. Mas se eu pegar o ritmo, pra sentir a carga, e já começa explosivo. Explosivo, porque você já quer treinar seu cérebro pra carga que você vai usar. E a carga que você vai usar, você vai precisar da explosão. Então, já faz com a explosão. Controla. Bum! Osterior e glute. Boa. Boa. O terceiro. Vamo! Vamo! Isso! Vamo! Isso! Vamo! O cara vai inventar. Treinar a perna com o Bodybuilding Open Pro. A graça está na dificuldade, exatamente, o desafio né, é da gente evoluir cada vez mais. Vamos lá, é da mesma forma que você ganhou na garra, na garra, vamos, a coisa é seu, fácil tá, cada vez mais leve, cada vez mais leve, mais um. Como eu disse, eu estava treinando com o Pacho, a gente treinou duas semanas juntos, acabou que apesar de gostar muito dos treinos, da forma que ele trabalha, eu sou um cara que eu aprendi a treinar no meu horário, então eu não me acostumei a treinar em horários fixos, então, o Pacho é um cara ocupado, tem bastante alunos, e ele tem um horário disponível, então se ele falar, pô, vamos treinar as três, eu tenho que estar pronto às três, e nem sempre eu estou pronto às três, pronto para fazer o máximo de mim, então, eu estou agora de volta na minha rotina, porém, eu estou pela primeira vez fazendo meu chifre de novo, desde a época que eu me lesionei, depois teve a fase com o Pacho que me treinou, e agora, de volta para os básicos, então, aqui, a minha última vez que eu fiz, eu fazia com seis placas, porém, o que a gente vai fazer hoje, como eu e o Eric estamos treinando juntos, ele também estava em outro programa de treino, a gente vai subindo a carga, até descobrir mais ou menos qual será a carga, então, tudo isso aqui vai ser reconhecimento, provavelmente hoje, seis placas, vai rolar assim, aqui está leve, tranquilo, essa série de reconhecimento são importantes também, para você reconhecer como é que está naquele dia, vai ter dias você vai perceber que três placas pesam muito mais do que costumam pesar, esse é um bom sinal de saber que, hoje, talvez seja É melhor voltar pra casa e descansar ou ter um treino mais recuperativo. Então usem a cabeça, usem esse método pra poder reconhecer como é que você tá naquele dia. O feedback do seu próprio corpo. Forte! Mais leve do que antes. Mais leve do que antes. Vamos embora. Mostra se você é capaz, vamos lá. Sobe! Fácil, seu posterior, posterior. Fácil. Excelente. Subiu! Vamos! Mais! Subtei! Sobe! Sobe! Bem fizique. Não tem por que fazer isso. Mas faz porque amo o que faz. E é isso que me motiva. Tá aqui com um cara que podia estar fazendo um treino meia boca, mas ele se esforça como ninguém. Então, você tá fazendo um treino. Então, eu vou fazer com ele. Eu vou fazer com vocês, Flácar. Vamos! Tá leve! Yeah! Vamos! Tá leve! Vamos! 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 E aí, falando isso, tempo de descanso é o tempo que foi necessário. O foco aqui é levantar o máximo de carga possível, com a melhor execução possível, com a melhor conexão possível. A gente vai fazer uma série só, entre 5 e 9 movimentos. A gente vai reduzir a carga e fazer uma segunda série, que vai ser a nossa série final. Uma carga que a gente fale agora com mais repetições. Então, a gente trabalha em diferentes aspectos. Baixa repetições, altas repetições e segue o próximo movimento. Ainda do discurso, um pouco mais do ano também, é para que você possa voltar a fazer a série e o seu 100%. Vamos! 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 Valeu! Vamos! Yeah! Vamos! Ha! Yeah! Ah! 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 Vamos! Vai! Ah! Vamos! Vamos, campeão! Vamos! Vamos, Lucas! Ah! Vamos! Vamos! Valeu, valeu, valeu! Padeceu! Você bota o bem-me do Maguila aí! Valeu! Valeu, valeu! Valeu! Vamos lá! Vamos lá! Mesma seriedade! Mesma intensidade! Mais de dez repetições! Um! Boa! Dois! Vamos! Desce! Desce! Bora! Isso! Posterior! Posterior! Cinco! Perfeito! Mais duas, vamos! Vamos! Podia ir! Boa! Isso, irmão, mais! Mais, irmão, mais! É isso! Aí, ó, galera, o mal open aí, o Eric, ó. Impressionante o cara treinando perna, hein? Treina mais forte que muito bodybuilder open aí, hein? Hum, gente, sabe um dia, né? Ó, se você que tá assistindo o vídeo já viu algum Men's Physique fazendo um exercício com mais peso que esse, por favor, deixe nos comentários. Ô, Eric, fica atrás dele, meu tipo, que ele fez com você, fica legal. Vamos! 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 É a última, hein? Vamos! Vamos cá ser o campeão? Vamos cá ser o campeão? É só o campeão. Tem que mostrar aqui agora. O Ferro do Mid. Vamos! 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 Tá leve, tá leve! Vamos! Pelo menos dez! Vamos! Sof! Vamos! Vamos! Mais três, vamos! Dois, mais dois, mais dois, vamos! Vamos! Eeeh! Valeu! As canelas! Isso aí, velho! Eu gosto desses treinos porque, independente do método, a superação aqui dentro, pra fazer o que a gente tá fazendo, cria a certeza nos nossos corações de que não vai ter muita gente fazendo o que a gente faz. Ele, principalmente, pode ter muita gente fazendo o que ele tá fazendo, e isso cria uma confiança que é transmitida no palco, e essa confiança, os jurados assistem, eles vêm. Então, dê seu melhor, tenha certeza que você tá dando o seu melhor, que isso vai transparecer na sua postura. Vamos lá! Se quiser ser diferente, tem que fazer o que ninguém faz, né? O stiff foi o nosso movimento de força, agora a gente vai fazer a parte da flexão, não muda nada, uma série falhando entre 5 a 9, uma back-off falhando entre 10 a 15, mas agora é mais focado em contração. A carga vai ser máxima, vocês vão ver. E, de novo, escalando o peso, pra evitar se machucar. E, de novo, escalando o peso, pra evitar se machucar. E, de novo, escalando o peso, pra evitar se machucar. Vai ter nenhum, eu acho que me vou não. O que eu gosto com o peso? Acho que... Vamos. Vamos. Segura. Segura. O outro. Segura. Vamos. Vamos. Está fácil. Vamos. Está fácil. Vamos. Está fácil. Vamos. Vamos mais. Vamos mais. Mais. Queira mais. Vamos. Vamos. 2! Isso! Isso aí! Controla a volta, sente a dor. Destrói a máquina. 3! Dá pra aumentar. Dá pra aumentar. É isso! 2! Vamos embora. Contração, bodybuilding. Isso, contração. Certo. Mais! Sente a dor, sente a dor. Vai embaixo! Isso! Vai embaixo! Vai embaixo! É, mano! Você controla o peso, cara. Você controla o peso. Vamos! Mais! Mais! Uh! Ah, cara! Esse é o treino, galera. É o máximo do máximo. Você pega a sua canetinha. É o canalto que você fez. Quando você repetir o treino, você tenta fazer mais do que você fez. Eventualmente, você vai ficar maior e mais forte. Então, usa o cérebro e o coração. Esforce nos seus treinos. Minha vez de novo. Mais! Tá leve. Vamos! É a falha. Vamos! Isso! Vamos! Mais! Mais! Segura! Segura! Isso! Vamos! Isso! Vamos! Não existe, na verdade. Não existe o treino certo. O treino é errado. Existe o treino que melhor se adequa a você. É isso que a gente tá fazendo. Em dois sentidos, né? Em resultado. E em diversão. Se você não se estivesse treinando, você não vai treinar, cara. Não adianta. Eu adoro o que eu faço. O Eric também adora treinar assim. É por isso que, mesmo sofrendo aqui, a gente tá sorrindo. Porque não tem nada que a gente faria no lugar disso aqui. Vamos lá! Um! Vambora! Continuo, continuo! Dois! Três! Quatro! Cinco! De novo! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! De novo! Um! Dois! 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 Quatro! Cinco! De novo! Tiro! Um! Dois! Vai no fundo! Mais uma flexora. E aí a gente vai pra quadríceps. Então agora, flexora em pé. Máquina Hammer. Difícil andar, né? Vai ficar bamba aqui. Vamos! 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 I hope coincidíssimo praRigio. O que é isso? Dois. Sem parar. Três. Quatro. Um. Em exercícios unilaterais como esse, você vai perceber, que uma das pernas não vai até a falha, é de propósito, porque a gente sempre começa a ficar mais fraco, a mais forte, só imita, a performance da mais fraca, então, eu fal costumi 20 repetições na esquerda, a direita faria mais mas eu paro às 20 porque eu quero balancear essa equação aí. Isso conclui nosso treino de posterior, nossa parte de posterior, a gente vai pra quadríceps Agora, agachamento, reg press, começando com o agachamento, tá pronto? Vou tá, nasceu pronto O cara falou, vou aquecer, vou colocar quatro Ó, você tá leve ainda Ó, aquecimento, irmão Aquecimento Aquecimento Pra você é leve, pra você é leve Isso Subiu Boa 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 Vamos lá Sim, graça Boa 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 De um dos melhores treinadores do Brasil, Bachelok. Eu tô com 112 quilos, eu vou levantar aqui. Dozentos e sessenta quilos. O meu quinto movimento. Ah, da minha parte! Bora! Vim, vim! Vamo! 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 Diz que a gente não treina perna, que coisa é essa? Então eu não sou o Mestre Fisic. O que... 5? 6? Vamos, vamos! Tá leve essa porra, vamo Cárdeo agora Vamo, vamo Sozinho, sozinho Fácil Fácil Isso Mais Vamo, vamo Vamo Isso, vamo Isso, vamo 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 Lana pílat Lightweight! Não é só pirata! Vem! 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 Pójdem? Aczki si. Pójdem! 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 Vamos! Isso! Fácil! Fácil, tá fácil, vamos, tá fácil, isso, vamos, vamos, tá fácil, tá de boa, tá brincando, vamos, 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 isso, vamos, vamos, tá sozinho, tá sozinho. Fácil, tamanho, muito chão ainda pela frente, quanto peso, 25, 50, 100, 80, cada lado? Ah não, aqui é 25, essa aqui é 25, vou ver, 25, essa é 20, essa aqui é 25, tá, pega o celular aí, você tem que ter 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 que ter, pega o celular aí, vamos fazer as contas, mas vamos fazer uma média assim, esse aqui é 25, quantas contas de 25, tem uma, duas, essa é 20 aqui também, duas, duas de 20, não, essa aqui é 20, não, essa aqui não são de 20 não, aqui é 20, 20, 20, essa aqui é 25, 10 aqui, também, 3, 4 de 20, 80, 80, parece que o celular, vai ter que anotar, aqui ó, vamos fazer as contas, mais porra, esse aqui é vinte né, ó quatro aqui é vinte dezesseis de vinte e cinco dezesseis total? mais duzentos né, seiscentos quilos? seiscentos quilos, ó quase cento de vinte e cinco tem porra bom, seiscentos quilos dez movimentos segura a tela do celular que não deu pra focar não, só segura, só segura não, mostra pra mim a tela, fica assim seiscentos e sessenta quilos dez movimentos depois de glúten ram raises stiff flexor em pé flexor assentado agachamento com seis placas treino é assim, cara pauleira, já tenho aqui umas quase duas horas de treino mas é isso que faz a gente diferenciar do resto já tem quase duas horas de treino, a gente começou a reduzir nem isso defende não olha não nem agachamento com seiscentos oxigênio Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma